E aí, galera? Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Eu tô nervosa pra caramba, mas vamos lá. Meu nome e minha palestra é o Pensou-se Criptomoedas, Unindo Comunidade e Bites que valem ouro. E eu sou a Clara. Sim, meu slide passou. Clara passou. Eu sou campuseira. Gente, eu sou campuseira há um tempão. Então, falar na campus é mais fácil do que falar ao vivo, assim. Acho que é porque depois da palestra a gente consegue uns abraços dos amigos, conversa com a galera. Mas a ideia é que a gente troque essa energia depois no chat e a gente possa se conhecer mais também. Pra deixar isso do online agora perdurar pra depois, como acontece na campus. Esses são os meus contatos. A dica que eu dou é que ao longo da palestra eu vou lançar um desafio. Então, salve meus contatos. Eles vão ser importantes. E quem não estiver assistindo a palestra via mobile ou estiver com mobile acessível, fica com ele que uma hora eu vou pedir. E aí, galera, pega aí seus celulares pra fazer alguma coisa, tá? Eu sou a Clara, né? Como eu já disse. Eu sou envolvida com algumas comunidades. Produzo eventos de comunidades. Participo de comunidades. E, portanto, eu gosto de contribuir com comunidades. Eu sou desenvolvedora, meu DevOps, meu DevSecOps, meu analista de infraestrutura. Trabalho um pouco nesse nicho. E eu sou muito agitada. Então, vocês vão ver que eu me mexo muito. Enfim, é muito estranho porque eu tô sentada, né? Se eu pudesse, eu tava em pé lá, dando perueta. Enfim, é o que é relevante também. E uma das comunidades que eu trouxe hoje pra falar é a Dicoli, porque é uma das que eu contribuo. Então, conhecendo o projeto Dicoli, né? Eu vou falar um pouco do contexto histórico da criação da Dicoli. Que aí, vou explicar também a motivação de eu estar falando sobre eles. O modelo de governança, que pra mim é o grande diferencial e também é uma coisa que a comunidade defende. Que é o modelo diferencial pra gerenciamento da comunidade. Relacionado a outras comunidades e projetos de criptomoedas. A distribuição dessa moeda. E os meus pensamentos finais pra gente trocar umas dúvidas e tal. A Dicoli, ela é uma criptomoeda. Ela é uma comunidade. Ela é um projeto. Ela foi idealizada pela Company Zero. E dois outros projetos com pseudônimos. Chamados Ingsoc e Taco Time. E juntos, né? Uma comunidade. Desenvolveram essa criptomoeda com a ideia de que o Bitcoin já tinha sido lançado. Já era conhecido. Outras moedas como Monero também já eram conhecidas. E eles queriam fazer diferente. Porque naquele momento, até então e até hoje. O modelo de governança do Bitcoin traz muito lucro pros mineradores. E pouco lucro pras outras pessoas que colaboram. Então, em 2015 teve essa idealização do projeto. E o lançamento. E pra que houvesse uma divulgação. Já que o Bitcoin veio muito famoso. As pessoas falavam. Ah, criptomoeda, Bitcoin. Em 2016 houve o airdrop. Nada mais é do que uma ação de marketing. Que a moeda é doada. É uma recompensa. Para as pessoas de forma livre. Então, houve sim uma lista de pessoas interessadas. E essa moeda foi entregue para quem estava dentro dos parâmetros lá da... Como eu posso dizer? Enfim. Da galera para saber se elas poderiam receber essa moeda. Porque poderiam existir perfis falsos. Para uma pessoa só receber a moeda mais de uma vez. Enfim. Tem que passar por todos esses inscritos, né? E daí... Isso garantiu também que pessoas que sem muito dinheiro. Ou seja, poderiam... Numa lista. Essas pessoas poderiam receber essa moeda. E ter essa primeira criptomoeda. Sem ter grande poder aquisitivo, né? Que é uma das coisas que eu vou mais defender aqui. É que com a dica de você não precisa ser milionário. Para consumir essa criptomoeda. Ou seja, não é um monstro de sete cabeças. Difícil de alcançar. E vocês vão ver que é bem fácil de investir nesse projeto no dia a dia. Em 2017 foi o lançamento da Unchain Vault. Esse Unchain Vault foi o projeto que garante... É o modelo, né? O modelo dentro da blockchain que garantia que até cinco tickets... Que eu vou explicar mais na frente o que são tickets... Que até cinco tickets fossem escolhidos aleatoriamente dentro da blockchain. E aí eles iriam dar o poder de decisão relacionado a um bloco. Depois foi o sistema de propostas. Que é chamado de Politeia. Recomendo quem tiver interesse, com mais detalhes, procurar sobre Politeia. Dicred. E esse sistema de propostas é o grande diferencial. Hoje no modelo de governança. Porque dentro desse sistema... Você pode lançar propostas para a comunidade. Sejam elas de vários fins. Tanto de melhorias, como novas iniciativas. Até desenvolvimento de vendas e marketing do projeto. E aí as pessoas da comunidade podem ler essa proposta. Existe um template que precisa ser seguido. Então todas as propostas já têm por base regras a serem seguidas. E aí as pessoas que possuem tickets, elas podem votar. E decidir se aquele projeto está apto a ser encadeado dentro da comunidade. E aí mais desenvolvimento. Porque a moeda está continuamente em desenvolvimento. Porque é um projeto. Então ele está em produção. Mas ele sempre está tendo melhoria. Ele sempre está tendo aprimoramento. Foi lançado novas títulos de segurança em 2019. O SPV. O SPV dentro da rede do blockchain. É o que garante que você, para poder acessar a rede da Dequity. Você não precise baixar todos os blocos da blockchain. Você vai fazer o download dos cabeçalhos desses blocos. Que são as informações mais essenciais para você estar dentro da rede. E a Line Network. A Line Network eu não vou tratar na palestra. Porque logo depois é minha. Tem o Fernando Guiço. Que deve estar no chat. E talvez já interagindo com vocês. Que eu não estou olhando agora. Que ele vai falar especificamente da Line Network. Ele é um contrato da Dequity. Então ele tem muito mais propriedade para falar em relação a isso. E eu sou uma colaboradora da comunidade. Então eu estou em contínuo aprendizado. E em 2019, 2020, nos dias atuais. Foi oficializado a migração de fundos de desenvolvimento da Dequity. De forma descentralizada. E aí junto com a Politeia e o próprio site da Dequity. Que vocês vão ver que tem uma área de explore, etc. De forma transparente. A comunidade ela pode ver o que está acontecendo. E dentro desse modelo de governança. Decidir o que vai ser feito dentro da comunidade. E é que finalmente eu vou falar sobre a governança. Como eu disse lá no Bitcoin. Você tem os mineradores. E como todas as outras criptomoedas vai ser dessa forma. Na Dequity. Você tem os mineradores que vão minerar os blocos. Vão desenvolver a rede da blockchain. E vão garantir a segurança dessa rede. E é aí que os desenvolvedores trabalham muito, né? Também. Em alguns projetos. E tem os stakeholders. Os stakers. Esses stakers são essas pessoas que possuem tickets. Que no momento que elas compram. Esses tickets são comprados. Em criptomoedas. E aí quando você possui esse ticket. Você dentro da rede tem poder de decisão. Então. Lembra que eu falei. Que até cinco tickets eu escolhi dilatoriamente. Dentro da blockchain. Pronto. Quando acontece alguma coisa. Um bloco é minerado. E alguma transação acontece. Alguma informação é colocada dentro da rede. O que vai garantir que essa. Isso tudo ocorreu. E garantir que. Foi seguro. É justamente no processo desses. Do voto do pessoal que tem o ticket. E aí eles garantem que. Os mineradores irão estar desenvolvendo dentro da comunidade. Com as mesmas perspectivas que. A comunidade tem para os projetos internos. E externos também. É muita informação. E pouco tempo. Então eu estou correndo. Mas o site é muito transparente. O site também tem uma guideline muito bacana. Acho que guideline. Eu não lembro mais como é português. Mas enfim. Tem uma documentação incrível. Eu recomendo muito. Para quem tiver interesse. Dar uma olhada. E quem não tiver também. Eu vou. O meu objetivo no final da palestra. É fazer vocês quererem me procurar sobre. E aí falando mais sobre essa distribuição. Da recompensa do bloco. Imaginem que é um conjunto de bytes. A gente está falando de uma rede. Que pode ser alimentada. É para ser alimentada. Para quem utiliza. A blockchain. Então esses dados estão lá. São bytes. E aí o minerador. Ele vai lá. Minera esses dados. E o grande diferencial. É que. Ele não vai ficar com 100% do lucro. Desse desenvolvimento desse bloco. Do lançamento desse bloco. O que acontecer. Especialmente. Entre transações. Entre os blocos. Ela é muito bem dividida. Dentro da DICRED. O 60% de lucro. De recompensa. Desse bloco. Vai ficar para o minerador. Que é a prova de trabalho dele. Dentro da rede. Então se ele desenvolveu. Se ele produziu. Vai receber 60%. Os 30% são para esses stakeholders. Que estão lá. Garantindo que aquela ação é real. Ela aconteceu. A validação. Então quando você compra ticket. Você não ganha. Você não ganha só o poder de decisão no projeto. O poder de decisão em relação. A veracidade de bloco. E processos de bloco. Você também está ganhando. Em cima das transações. Que estão acontecendo. Equivalente a 30%. E 10% vai por. Do tesouro descentralizado. Da comunidade. Esse tesouro descentralizado. É justamente. De onde sai o dinheiro. Para pagar. Os contratos. E outros projetos. Do sistema de proposta. Porque sim. Quando você faz uma proposta. Para a comunidade. Você vai receber. Você pode botar lá. O valor. Dessa proposta. Para a comunidade aprovar ou não. Então a gente também está falando com transações aqui. O tempo todo financeiras. Que acontecem dentro da rede. E portanto. A disposição justa. Porque eu digo que a disposição justa. Pelos fatores que eu acabei de apresentar. Em relação aos ganhos da moeda. Então eu que consumo a moeda. Eu que. Compro a moeda. Eu estou colaborando para a comunidade. E eu também posso ser uma das pessoas de decisão da comunidade. É só eu ter o ticket. Inclusive o bonequinho que eu vou que ter aqui. Que é o mascote da comunidade. Esse bichinho verde. É o Stakei. Ele é um ticket. Então é a representação para. Do que o stakeholder. Tem de força dentro da comunidade. E nada mais seria da minha palestra. Se eu não engajasse vocês. A conhecer a comunidade. Pelo menos uma coisa que. A grande maioria das pessoas gostam. Dinheiro. Mas. Eu gostaria de mostrar para vocês. Como é a instalação da carteira. Porque sim. Você pode ter no seu mobile. Você pode ter no seu computador. Para vocês terem um contato. Com. Com essa wallet. E. Ver que. Não é nada de outro mundo. Não é uma aprovação de banco. E que vocês. A partir daí. Podem consumir esse conteúdo. Podem consumir essa criptomoeda. E fazer transações. Você pode baixar ela. Tanto no. No iOS. No Android. Tem. Em todas as lojas. Você vai baixar a carteira. Na primeira imagem. Vai demorar muito. Por isso que eu pedi. Um tempo. Para vocês terem com o celular. Enfim. Eu queria que vocês baixassem a carteira. Vocês vão sincronizar o bloco do SPV. Que é justamente aquela rede. Que eu falei. Que você iria fazer o download. Só dos cabeçados da blockchain. Ou seja. Vocês vão baixar. Os cabeçados da blockchain. Para a máquina de vocês. O celular. Vai. Na verdade. Vocês vão se comunicar com ela. E aí. Vocês vão ver a carteira de vocês. Vai ter uma senha. Para vocês botarem. Vocês não podem esquecer. O pessoal está falando. Tem 10 minutos. Tem 5 minutos. Daqui a pouco eu estou dando. Meu Deus. E aí. Vocês vão ter. A primeira carteira de vocês. Fez o download. E tal. Botei as coisas. E aí. Vai ter uma área. Que é para botar. A senha. Na verdade. Para vocês salvarem. A senha de backup. Essa senha. Imaginem que é a chave criptográfica. De vocês. Para. Num futuro. Você quiser restaurar a carteira. Em algum lugar. Esses dados. Serem resgatados. Garantir que ela é a sua carteira. Se vocês perderem isso. Tchau. Valeu. Adeus. Não vai ter recuperação da sua carteira. É o que garanta a segurança do projeto. E aí. Para fazer as transações. Tem a sua carteira. Tem lá o botão de enviar. De receber. Facilmente. Você consegue. Para receber o dinheiro. Tem um código. Vocês estão vendo que tem uma hash. Embaixo. Você pode copiar. E passar isso para a pessoa. Que vai fazer o pagamento. Ou se você estiver no mesmo espaço. Vocês utilizam um QR Code. E a pessoa vai ler. Ou se você quiser enviar o QR Code para a pessoa também. Quando isso acontecer. Vocês vão ver que. A transação. Ela é transparente. Você vai ter. A confirmação. Vai ter a pendente. Na verdade. Vai ficar pendente. Até. Stakes confirmarem. Essa transação na rede. E aí. Após acontecer. Vai atualizar o status. Na carteira. Nossa. Beleza. Mas como é que eu compro o Diquid? Isso aí são coisas que a gente pode conversar. Porque tem exchange. Existem pessoas fazendo troca. O mercado é amplo. E acredite ou não. É mais fácil falar sobre isso. Do que falar com transações. Resolver transações em banco. Tá. Beleza. Falei um monte de coisa rápido. E queria entender se eu preciso para contribuir. Se eu preciso ser de TI. Ou se eu preciso ser de alguma área específica. Não. As contribuições da Diquid são muito amplas. Você pode, como desenvolvedor. Abrir issue lá no projeto. Ou outros tipos de issues. Como tradução, por exemplo. Você pode abrir uma proposta para melhorar o marketing. O design UX. O UI dos sites. Das aplicações. E, inclusive, eu trouxe um quadrinho. Que foi uma das propostas feitas. Que era o desenvolvimento do quadrinho. Para poder apresentar à população o Stakei. E o Stakei sendo o objeto que vai explicar. O que é a Diquid? Como é que a comunidade funciona? O que eu posso fazer para desenvolver essa comunidade? Então, a gama de possibilidades de contribuição é muito grande. E é por isso que a Diquid é tão valorosa. Porque eu não preciso, mais uma vez. Eu não preciso ser milionária para consumir essa moeda. Eu prefiro acreditar. E prefiro manter minha rede de emergência financeira. Num projeto que eu possa acompanhar. Que eu possa ajudar. Que eu possa saber como está. Não existe, sabe? Portas fechadas. Que eu não sei o que está acontecendo. Os canais de Diquid são públicos. Estão lá no site deles. E existem, sim, coisas. Que só os contratos vão ter acesso. Mas, de mesma forma que eu estou falando que é público para a gente. O que vai ser desenvolvido com os contratos. Eles vão poder estar cientes e saber o que está acontecendo. E era isso. Eu sei que ficou muito, muito, muito corrido. Eu espero que vocês baixem a carteira. Que vocês baixem o SPV. Vai demorar um bocado. Depende da rede de cada um. Mas por que eu quero que vocês façam isso? Para vocês terem contato com essa transação. Eu vou lançar que até meia-noite de hoje. As três primeiras pessoas que mandar para mim o QR Code da carteira. No meu Instagram. Lá eu vou gravar. Mostrar que foi a primeira pessoa. Vou fazer as transações. Vai ser tudo gravado por mim. Essa pessoa vai receber uma Diquid. Na sua conta. Então, quem fizer isso. Garanta fazer backup das 33 palavras da carteira. Que vai ser a sua chave criptográfica. E boa sorte. Ah, claro. Uma Diquid. Você está dando dinheiro? Não. Eu estou dando a oportunidade de vocês terem essa experiência. Para ver se eu consigo cativar vocês a consumirem esse produto. Porque é muito legal. Vale a pena. E, enfim. Eu só recomendo muito. E acompanhem. Porque vai ter mais palestras da comunidade. Assuntos diferentes. E vocês vão ver que o projeto é muito grande. Vamos para as perguntas, né? Eu estou vendo muitos elogios. Obrigada. Gente, a minha irmã acabou de dizer que tem a carteira com todos os dados salvos, né? Então, acho que alguém vai conseguir cativar aí. Meu Deus. Muitos elogios. Obrigada, gente. Eu estou tão nervosa. Não tem nada. Deixa eu ver. Alguém falou do... Ah, eu estou usando a blusa. Aqui, ó. Do projeto. Então, assim. Tem mimos. Tem mimos. Eu acho que eu tenho chaveiro também. É muito lindo. Perguntas. Perguntas, produção. Eu estou vendo que muitas pessoas falaram que não tinham noção. Que não sabiam que era... Que tinha isso. Que podia ser, assim, tão... Tão acessível. Então, eu recomendo bastante. Ah, fala comigo sim lá no Instagram. Eu poderia... Não. Eu não vou mostrar site. Eu realmente vou deixar para vocês verem, pesquisarem sobre. Para deixar no ar um pouquinho e vocês consumirem. Aproveitarem, né? Que a gente está toda essa vida digital na pandemia. Aguçar um pouco a curiosidade de vocês. E vejam coisas que estão... Que podem ser melhoradas dentro da comunidade. Eu vi um erro de tradução na carteira. Que eu acho que conversão está com M e não com N. Então, assim. Eu já posso ir lá no projeto do GitHub. Decreed Wallet. E abrir uma ischam. Melhoria de tradução. E se for aceito, vai ser uma contribuição dentro da comunidade. Enfim. É muito amplo, gente. Muito amplo. Não tem restrição quanto ao que pode ser melhorado. Acho que não tem perguntas. Nossa, gente. Eu deixei o Fernando Griss no chat aí disponível. Para fazer perguntas extremamente complexas. Que eu não saberia responder. E está tudo... Está tudo... Vocês estão muito bons. Foram bonzinhos comigo. Minha mãe falando no chat. Ela falou no chat do meu irmão ontem. E agora está falando no meu. Obrigada, mãe. Bem, é isso, gente. Obrigada. Obrigada. E agora está a próxima. E agora está a próxima. E agora está a próxima.